Essa foi uma das últimas fotos de Domingos Montanher. Foi tirada horas antes do afogamento. O ator de 54 anos participou das gravações de uma novela que acontecia no município de Canindé do São Francisco, que fica na divisa entre Sergipe e Alagoas. Depois de almoçar, resolveu tomar um banho de rio no São Francisco. Foi junto com a colega Camila Pitanga. Enquanto nadava, foi arrastado pela correnteza. A atriz disse em depoimento que tentou puxar o colega pelas mãos, mas ele afundou. Ele tentou nadar contra a correnteza e se cansou nessa luta contra a correnteza, vindo a ingerir água e começou, a partir desse momento, começou a emergir. Ainda segundo o delegado, Camila só não foi arrastada pela correnteza porque conseguiu se segurar em uma pedra. A Camila conseguiu se salvar nadando. Ainda conseguiu ter sorte que estava mais próximo a uma pedra. Nadou contra a correnteza e segurou uma pedra e conseguiu se salvar. A dona de um restaurante que fica em frente onde o afogamento aconteceu contou por telefone que ouviu a atriz pedindo socorro. A gente estava no restaurante no horário de almoço. No horário de almoço, quando a gente viu um movimento, um cliente que estava na varanda, viu os gritos de socorro de uma pessoa. Que foram olhar, era o motorista que estava gritando de um canto, de uma calçada, e ela gritando de dentro do rio, de cima de uma pedra, pedindo socorro também. Um vídeo feito por cinegrafista Amador mostra a atriz logo após escapar da correnteza. Pessoas dentro de um barco tentam acalmá-la. Em seguida, Camila Pitanga avisou a produção e começaram as buscas, com a ajuda de helicópteros, da polícia militar e do corpo de bombeiros. Pescadores da região também ajudaram. Foi o caso do Lourival, que conhece bem o local, e a fúria do rio. É aqui no rio, é o seguinte, quando a gente está no rio tomando banho, que a correnteza puxa a gente, nós acompanha a correnteza, e vai nadando a favor da correnteza e sai fora, entendeu? Quem não tem costume, geralmente quer nadar contra para sair. Horas depois, equipes encontraram o corpo do ator preso nas pedras, a 18 metros de profundidade, perto da usina de Xinguó, em Sergipe. Conversamos com o turismólogo Genilson Aragão, que presenciou o resgate. Nessa região tem muito retimo o rio. Então, no mesmo momento que tem a corrente, que fica bem no meio do rio, é um vão de mais ou menos 30 metros de largura, e a profundidade lá, eu consigo mesurar mais ou menos 20 metros de profundidade. Então, nessa garganta, a água passa com a velocidade muito forte. Até as nossas embarcações, para dizer, desce tranquilo, mas para subir, ela já requer um pouco mais de esforço. E nas margens, a mais ou menos 5 metros das margens, se faz alguns remansos e alguns retipulsios. Então, é muito provável que o corpo ficou preso em um desse retipulsio e não conseguiu sair para ir mais adiante. Ficou preso ali, que foi onde o corpo de bombeiro encontrou. Ele diz que o local é um dos mais perigosos do São Francisco. Segundo o delegado, os atores queriam mergulhar em um local com privacidade e acharam que era seguro. Extrema correnteza, um local de profundidade também muito considerável, além de formações rochosas, o que dificultava bastante a natação no local. Domingos deixa a mulher, Luciana Lima, e três filhos.